A juíza federal Carolina Lebos, responsável pela custódia do ex-presidente Lula, autorizou um grupo de senadores a visitar amanhã a superintendência da Polícia Federal onde ele está detido. O grupo será formado por 14 integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os parlamentares querem vistoriar o local onde Lula está preso e conversar com ele sobre as condições do cárcere. Quanto à visita pretendida pelo Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, a juíza convocou a defesa de Lula e o Ministério Público Federal a se pronunciarem. De Curitiba, o repórter André Vieira, da Telesur, tem mais informações. Nós falamos diretamente do acampamento Lula Livre na cidade de Curitiba, uma resistência que já completa mais de uma semana e continua por aqui nas imediações da Polícia Federal aqui na capital paranaense. No dia de hoje, os deputados federais do PT, Assis Carvalho e Paulo Pimenta, visitaram o acampamento também acompanhados pelo senador também do PT, Lindbergh Farias. Eles participaram de uma atividade para levar uma vez mais essa solidariedade aos que aqui estão resistindo em defesa do ex-presidente Lula da Silva. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! E uma informação de última hora que logo após um acordo entre a Central Única dos Trabalhadores, o PT aqui do Paraná e o MST, o movimento decidiu se transportar daqui das imediações da Polícia Federal para um terreno que fica mais ou menos 800 metros daqui da sede da Polícia Federal. De agora em diante, a partir de amanhã, o movimento marchará todos os dias desse acampamento, onde será montado a partir de amanhã, até aqui as imediações da Polícia Federal, mas as atividades continuarão sendo realizadas aqui, com o já tradicional Bom Dia Lula a partir das 9 da manhã e assim seguirá sua programação normal durante todos os dias.